Deus salve o rei. Afonso duela com Constantino na arena de Angor. Brice ameaça levar Agnes para longe de Selena. Otávio decide invadir o Vale dos Laios. É dia de arena na pedreira de Angor. Constantino derruba um adversário no chão e o feitor vai até ele para parabenizá-lo. É então que o ex-noivo de Catarina exige. Ele, eu quero lutar com o príncipe, agora. Afonso não foge da luta mesmo depois da ameaça explícita que sofreu de Constantino. Cássio e Tiago ainda tentam impedi-lo, mas é tarde demais. O príncipe já está no centro da arena pronto para a batalha. Após alguns golpes entre os dois, o feitor entrega facões a eles e ordena. Lutem como homens e lutem por suas vidas até o final. A coisa ficou séria. Quem vai levar a melhor nessa? Selena vai atrás de Agnes na floresta, mas não imagina encontrar Brice por lá. A guerreira recebe um ultimato da feiticeira após Sauro flagrar as duas. Deve se afastar dos que representam risco a elas. Eles sempre estão de olho em nós, Selena. Você precisa se convencer disso. Eu venho te alertando há tempos, mas você insiste em não me ouvir. Se você quer arriscar sua vida, a escolha é sua. Mas não é justo fazer o mesmo com a Agnes. Cheia de culpa, Selena abaixa a cabeça e Brice diz que se Agnes não tivesse interferido apagando a memória de Sauro, elas agora estariam presas na masmorra, esperando o momento de serem levadas para a fogueira. Mas a guerreira está certa que seu amigo não faria isso. E a feiticeira avisa. Eu só vejo uma saída. Agnes vir morar comigo na floresta. Lá ela estará segura. Otávio não se deu por vencido, mesmo após o conselho de Calha decidir que o trato entre ele e Rodolfo não deveria ser cumprido. O rei de Lastrilha quer as terras do Vale dos Laos a qualquer custo. Decidido, ele conversa com seu conselheiro real sobre estar certo de invadir a região e tomá-la à força. O rei argumenta que desde o final da guerra, a Artena está desguarnecida e que não existem soldados de Montemor ocupando as terras. Não costumo apelar para a força, mas se ela for necessária para garantir o que me é de direito, então é isso que farei. O Vale de Laos será meu, diz o rei. Esse foi o resumo em detalhes. Agora vamos ao resumo geral do capítulo de hoje. Saulo descobre que Selena é uma feiticeira. Agnes apaga a memória de Saulo. Delano vê Virgílio dando dinheiro a Eloy. Constantino provoca Afonso. Madre Benedita expulsa Lucrécia da congregação. Afonso entrega a Radamessa uma carta que escreveu a Amália e pede para ser entregue na casa dos pais da feirante. Otávio avisa a Ayres que eles ocuparão a região de Laios. Osiel visita Glória e Naná mente ao dizer que ela não está em casa. Romero avisa Rodolfo que Otávio está movimentando suas tropas. Na luta com Constantino, Afonso leva vantagem. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para não perder o resumo dos próximos capítulos da sua novela favorita. E muito obrigada pela companhia.